Recordar é viver diretamente na dispersão da galera lá do Grajaú. Olha com quem eu tô hoje. No ensaio técnico, era o casal Alegria. Agora o quê? Pamela. Pamela. É o casal o quê? Convidado. Aê! E aí, Arthur? Como foi o Cíli? Primeiramente, parabéns. Obrigado. É, pelo Cíli. Realmente, novamente, vocês eram incríveis. Foi incrível, galera. Que delícia. A chuvinha veio pra lavar, mas já estamos acostumados. Que todo técnico chove, mas nada. Segura, a gente voou. Voou, voou ainda. Alguma fantasia linda dessa? Ué? Posso contar um segredo? Conte, por favor. As nossas máscaras são de Veneza. Olha isso, galera. Eu já falei que eu não devolvo. Agora só falta ir pra lá, né? Bora! Bom, Arthur já contou um segredo aqui, que a máscara é de Veneza. Verdade. Já comprou a passagem? Direto de Veneza, ela veio sozinha. Mas você não vai pra lá pegar mais, não? Não. Agora fica aqui, ó. Decoração pra escola, pra gravar a esquerda com a máscara. Foi maravilhoso. E aí, Pamela, como tá a emoção? Apesar da chuva. A emoção tá grande, né? A chuva veio pegando no fogo do caminho, mas foi tudo ok. Foi tudo lindo, foi maravilhoso. Dança um pouquinho pra gente, né? Tem uma cadeira embaixo, a porta brasileira merece descansar, mas agora... É isso aí, ó. Recordar é viver, porque aqui a melhor escola de samba... É a sua! Valeu, gente. Nossa, Marcos. Tá chovendo muito. Liga ela.